Música Terceirização e contratualização de serviço público. O tema está sendo discutido no dia de hoje em mais uma edição do seminário da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. O evento ocorre durante toda a quarta-feira no auditório do Ministério Público na capital, com cerca de 600 participantes. Hoje temos a oportunidade de sentar na mesma mesa que o Tribunal de Contas e o Ministério Público para falar sobre o que é a terceirização dos serviços públicos em todos os seus aspectos. É a oportunidade certa para conhecer alternativas, buscar novos conhecimentos e recebermos as orientações dos órgãos de fiscalização. O governador do estado, José Ivo Sartori, participou da abertura do seminário e destacou em seu discurso a relevância da gestão na prestação de serviços eficientes para a população. Eu acredito que novos mecanismos jurídicos precisam ser encarados com naturalidade. Desde que prevaleça o interesse público, o interesse de toda a sociedade e tenho certeza, como disse, em muitas oportunidades. Em primeiro lugar, é preciso dizer não à burocracia pública e é preciso dizer sim ao interesse público. A terceirização de serviços públicos tem sido a forma moderna do poder público prestar serviços à população, buscando atingir maior grau de eficiência e eficácia. A política não é inimiga da nossa nação. A política é o caminho constitucional da nossa nação. Com essa reflexão, eu renovo e desejo a todos a expectativa de que tenhamos um seminário produtivo, um seminário de muita utilidade e que nós possamos tirar daqui alguns marcos que estabeleçam a segurança jurídica para que os gestores possam concretizar essa nova realidade que se põe à frente na questão da terceirização.